Olha, ontem foram confirmadas mais duas mortes por Covid-19 em Maringá. Agora são 18 vítimas fatais por complicação do vírus. Uma morte se refere a uma mulher de 88 anos. Ela estava na UTI desde o dia 21 de junho e infelizmente veio a óbito no domingo. Ela era hipertensa e tinha também outras doenças crônicas. Já a outra vítima é um homem. Esse senhor que morreu, ele tinha 86 anos. Ele estava internado na UTI desde o dia 8 de junho e o quadro dele piorou e ele acabou falecendo homem. Ele tinha problemas cardíacos. O boletim também apontou 52 novos casos positivos aí da Covid-19. A maioria mulheres, hein? Vamos continuar tomando conta, aliás, vamos continuar nos precavendo para evitar que esse número aumente ainda mais. Evitar que você que está aí seja a próxima vítima.